Beleza Cigano 5 de novembro de 2020 Aração, fazendo terra para plantar roça, plantar milho Comunidade de Distrito de Araúna, município de Guapé, Minas Fazenda Retiro e Coruja Descurador de Arada Aníbal Teixeira E eu, Carreiro Amil Tamaral Teixeira Aqui Já fizemos uma parte já da manhã Quase na hora de almoço agora Chega Soberano, chega Chega Soberano, chega Farta Maiado, farta, hein Ramayute É Maiete É Maiado Roda, rolete Não Soberano É Maiado É Rolete Quarado Leão Antigo Amil Tamaral